Me culpar Quem errou não fui eu Não rolou traição Tente acreditar Só quero que me dê uma coisa Bunda, bunda, bunda É, eu sempre faço tudo pra te ver sorrir Entenda Só que nem todos os planos que corri atrás Te faz feliz Eu Prepara que agora é a hora Do show das poderosas Que descem e rebolam Afrontam as fogosas Só as que incomodam Expulsam as invejosas Que ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais a vontade Sai por onde entrei Quando começo a dançar Eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado A gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai! Solta o som Que é pra me ver dançando Até você vai ficar Bapando Para o baile Pra me ver dançando Chama a atenção à toa Mas a linha fica louca Solta o som Que é pra me ver dançando Eu te enlouqueço, eu sei